MÚSICA O Alex está reclamando que o Marcelinho quando subiu, deu com o braço e ficou a mão na altura do olho direito dele e ele continua passando água ali agora o Robinho reclamando muito com o Cristiano Maranjo. É, na repetição Sérgio Lopes, quando você fala, a gente está mostrando aqui e o Marcelinho deixa o braço esquerdo e atinge realmente o rosto do Alex.